A questão de adaptação é a alimentação e a língua, né? Acho que a língua é fundamental. Tanto que nós temos alguns clientes nossos e alguns jogadores que todos jogam no Brasil e fazem curso de línguas à parte, pagam do próprio bolso deles, por interesse deles. Talvez um dia ele ir para fora e não chegar totalmente perdido, entender alguma coisa, entender até na hora de se alimentar alguma necessidade que ele precise, ele vai precisar. Quando vem uma coisa de farmácia, quer sair para comer alguma coisa, até mesmo um treinador te dando uma instrução tática, tu não vai entender nada, porque eles cobram muito taticamente na Europa, né? Então, uma coisa que eu percebi é que eles são muito bem fisicamente e taticamente. Impressionante. Então, o jogador brasileiro que tem o talento, que eles não têm, pegar e for bem fisicamente, estar bem fisicamente e cumprir bem taticamente, não tem como não dar certo. É praticamente. E aí 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 Tchau, tchau.